Através da idade. Através de boa trua é importante. Idade, consolidar e ter identidade nacional. Então, se idade, nós temos que remetir e ter identidade nacional. Para sermos diferentes, não é? É uma adiante, não é? A identidade nacional é deliberadamente construída para garantir a coesão. Deliberadamente construída. É uma religião, 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 é uma religião. É uma religião, é uma religião, é uma religião, é uma religião. Então o mito, mas nem a função sairá para a família deliberadamente construir uma matéria, um mito que nem a função para reforçar a coesão social. Então a atenção vai ter a identidade. Porque senão, somos iguais. Ainda por cima, e a globalização, lori, pode dia, que lori, pode ato. A ato irã, mas interculturalização. A gente não tem que iria a atenção. 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 Onde é que você foi buscar isso? Portanto, Ita, Gaba, Emanian, mas depois, Ita, Nia, Ladião. Japão, Japão, Siria, Hatai, Sakfone. Mas isto é o quê? Andar em Laconte, no meu país, no tempo dos portugueses, colonial, dizia que isso é atrasado. Comer com a mão. O japonês dizia que no rei, no rei, no rei, no rei, no rei, no rei, no rei. No rei, no rei, no rei, no rei. Isto é atrasado? Ele dizia que não, isto é a nossa cultura. Para dizer que nós somos diferentes. E não é um rei no rei no rei no rei. Por que tem rei no rei no rei no rei no rei quando tem colher? Colher inventou muita depois. Então, reforço e consolidação da nossa identidade nacional. E universidades ainda assumem função e é importante. Segundo, o sistema econômico ainda coerente, sustentável, mas o país aguenta adversidades. Ora, para ele não é isso que eu falo. Isso é um centro e aspecto importante. Primeiro, Emma. Isso é quando a economia é que eu falo. O senhor é economista, senhor Valo Henrique. A nossa vontade, a nossa determinação de morrer. Exército de Ida, 30 mil homens. Os senhores têm noção, quanto é que sobrevivemos? Noventa e quatro. Noventa e quatro. Noventa e quatro sobreviventes dos duzentos mil mortos. Nós sobrevivemos no meio disso. E a minha princípio será. Vou atirar com o oriente à minha princípio. Vale a pena morrer do que eles morreceram. E ser humilhados no nosso próprio país. Não é tão forte para lutar. E a minha princípio dizia, Senhor comandante, Vem, não é que foi no outro? Foi no outro quando o mate. 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 É assim o mundo. Então, Emma. Emma. Edda. E meu. Saúde vivem. para conseguir isso. A matéria domina a ciência, domina a tecnologia. Eleva o padrão de vida. Isso é o que você consegue. Primeiro, é mais. Segundo, a gente explora recursos naturais. E tem recursos naturais, que tipo de recursos tem? Quantidade e qualidade é isso. É o mesmo que precisa agora. É o mesmo que precisa, e que provavelmente vai valer o samba. É o mesmo que a gente vai fazer raiva, e não vai ser. Agora, a gente vai fazer nada. A gente vai ser insegura. Quando a gente lidera o processo, a gente vai ser insegura. Ele vai ser insegura. O senhor, o magnífico reitor, o decano, professor de Cid de Anzane. Alunos de Anzane. Bom, o que é a Atena? Aprenda a Atena. Vocês estão a criar dúvidas neles, para se afastar mais. A Atena é a Atena. A Atena é a Atena. A Atena é a Atena. Sim, senhor, sou eu. A Atena lembra quando o candidato a presidente, o candidato Circeiro de Anzane. Fui na Atena. Agora, para dirigir o país, tem que ser doutor, tem que ser académico. Eu vou mostrar que você está errado. Eu ganhei quarta classe, ganhei, para ser presidente. Eu tenho quarta classe. E hoje, o primeiro-ministro, esse que é a Atena, o magnífico reitor, ambicioso, querer ser, querer contribuir. Então, o ser humano é importante. EMA. Centro, Atenção Atena, o país iraniano. EMA, a Atena é a Atena. E esse é o sucesso. Segundo. Disculpa. Segundo, Atena é o recurso natural. Portanto, EMA recurso irá, minerais recurso irá, gás irá, mármora irá, turismo irá, pican irá. E para aca, todo o interdiversificado, estamos a ver, o petróleo, o ambiente eleste irá, europeu irá, americano, siria, país irá desenvolvido, siriadiano. Nem danifica o ambiente. Pois, vocês andaram a explorar. Agora é a nossa vez. Sim, senhor. Não tem que dar lição ao outro mundo. Ah, pois. Sou eu que digo isso. Então, vocês andaram a destruir. Ninguém falou. EMERLACM. A menina, a menina, não pode destruir o mundo. Vocês respondam, não estou vendo esse dinheiro. Ah, pois. Porque senão, como é que é isso? Banco Mundial é tudo, Helena Bacaré. David. Ronald Culler. Ok. E então? Segundo. Recurso natural. Terceiro. Desenvolvimento do setor privado ainda. Agressivo. Inteligente. Interveniente. Então, no setor privado, sem dificuldades para. Então, sem dificuldades para. Isso vinte anos depois. Agora. Bom. É preciso ter esforço. Porque sem ter esse setor privado, não. Primeiro é você. Ninguém faz por si. Primeiro é você. Ninguém faz por si. Desenvolvimento. Depois é outro apoia. Você fica dependente do outro. E eu também a metter a minha vida. Ah, pois. Ninguém faz por você. Você vai ter que trabalhar. Desenvolvimento. Não? Porque. A receita é uma galadeia. Para aí ter esse setor privado forte e interviniente. Por quê? Produz rendimento. Produz riqueza. Lá o nosso governo. É o setor privado. E tem esse setor privado. Setor privado nacional. Setor privado. Internacional Mas para a Internacional Mais É preciso a força O que tem lá Por último Combate a dependência externa Estamos tão dependentes Que a gente produz Aquilo que não come E come aquilo que não produz Os importantes O que acontece O que acontece O que acontece O que acontece Nosor ideologia O que acontece Do que torce O que acontece L José planted Do que 40 anos, tensão boa, ataques de curaçao, 40 anos. Isso é praticamente, pronto. Quando eu estava no comércio, eu estava, eu era para ser embaixador indonésico, mas eu coloquei o presidente indonésico. Há um déficit comercial bom entre Timor e a indonésia. Todos os anos, Timor soça quase 194 milhões de dólares americanos. Sassana, Mayus e a indonésia. A indonésia soça 2 milhões. Os últimos 20 anos investem 120 e tal milhões de itinerais. Há um déficit comercial. Mas o que é que nós vamos comprar em Timor? Os contêineres voltam vazios. Você não tem produto. E é verdade. E é verdade. E é verdade. Não é? Pula saída. O único que é o déficit comercial, desfavor, é Singapura. Singapura investe 800 e tal milhões de dólares americanos e é itinerais. A indonésia soça é 70 e tal milhões. A indonésia soça é 120 e tal milhões. Há um déficit para a indonésia. Para a indonésia. E então, o Beráculo é o senhor presidente. Além disso, Timor vai visitar a indonésia. Mais de 600 mil por ano. O segundo lugar depois de Malásia. Malásia 700 mil. Mais de 700 mil. Timor mais de 600 mil. Muito dinheiro para lá. Tá vendo? Depois de entrar em rar turismo. Rar turismo é alusado. E também não vai para a indonésia. Entendeu? É, mas não vai para a indonésia. E essa carta mais vale, vale mais vale. É, 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 vale. É. É. Então, há uma dependência estar necessitiva. É, é um problema. É um problema, é, né? Segundo. Defesa Territorial, não soberania. Defesa Territorial, soberania, né? É. 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 É, é, é uma etapa. É é S- bitavorous. É, é. Né? Consencialização, é tenha população. Para ser, né? contribuir. Em caso de... Não. Você, quando atupefate ainda, em udantautia, mas itabafote sombrero lorqueras. Se udantau, mas itabafote está retiando. O bocanteão dia, o bocanteão dia, o bocanteão dia. O que vai vir a falar com o bocanteão. Então, não requeram. Então, nem segunda linha de orientação. Terceiro. Como é que se diz? Estão unida e ter uma unidade no coesão social. É fácil. Precisa estabilidade política, não estabilidade governativa. Não estabilidade social, mas, sei que, vou dizer, nos últimos 20 anos, um dos fatores que desestabiliza o Tenerreio é instabilidade política. Instabilidade política. Instabilidade política. Ruanda se recupera em 94. Depois de um milhão, quase um milhão de mortos. E está em 99. Se ele é calibre dos líderes que nós temos. E tem o prêmio da Pala, Nobel da Paz, Rua, depois conhecidos no mundo tanto, baraco tanto. Ruanda não tem líder deste calibre. um general tinha acabado de sair da guerra, governou o país, hoje se considerou a primeira Singapura da África. Minha lei é gás lei. O que é que vende? Vendei farina, fio, fio, café, fio, caroço, vivem nesses bens. E até assim, Itaia, mas depois, saiu o Itaia. líderes, Itaia líderes do calibre, Itaia recursos, e depois, o que nós andamos a fazer? Levo. Então, a meta em consolidar e ter uma unidade coesão social na democracia, nem mais isso por atolo. Eu reconheço os direitos fundamentais cidadãos do serenino, satisfação do serenino em cidades básicas, não tolerância, aceita, diversidade. É importante. E, por último, Itaia, integração regional no internacional. Itaia nessa nação ainda foi independente, prioridade número um, integra Itaia na Itaia, internacionalmente, e regionalmente, Itaia bloco, CPLP, ASEAN. Não, Sir Rotenberg, tem compromissos internacionais, recuperação, tanto na área de segurança, defesa, ou econômico, ou político. Não é? Ora, a palia pontira, CIDMinha, halto, to ene? Ita halboat, para. E tem a conquista para Ida, Timor é a sétima democracia mais forte da Ásia e da Australésia e 43ª do mundo. Timor, reconquistei-lo e da selo de liberdade de imprensa, e da sétima, décima sétima, é conquistei-lo, mortalidade infantil, e tem cem labores que mate entre mil, cem magmate, então consegue reduzir para cinquenta, expectativa de vida, e a sessenta, ou permanecer sessenta, cento, oito, cento, 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 cento e nove, e oito, ultrapassa sessenta, sessenta e um. Índice de desenvolvimento humano, e a análise é um aspecto importante, educação e saúde no padrão de vida. E tem médio, zero vírgula, zero ponto seiscentos e sete, é médio, então ultrapassa na sala mara. E tem belha reta, índice de selo. Agora, desafio baita, quarenta e oito, vírgula três por cento da população morre e a pobreza multidimensional. Quarenta e sete, quarenta e sete ou quarenta e oito por cento, pobreza multidimensional. Malnutrição, quarenta e sete por cento, malnutrição. Insegurança alimentar, trinta e sete por cento. Desemprego, entre jovens, trinta anos, maicaica. E em 2018, onze por cento. Então, consegue reduzir para nove vírgula seis por cento. Mais do que isso, é uma economia dependente do petróleo. Diversificação econômica, é boa direita. Os próximos anos, ainda tem esforço na casa. Não é viver sem petróleo, não. A partir do petróleo, desenvolver outras áreas. Raul Beira, eu tenho parceiro de desenvolvimento, Sira Balo de Ansaren. Ai, e me tenho que investir em educação e em vento e tenho que investir em saúde. Barruço, ouçam ato, tal, boa universidade, tal, ouçam, tal, bom hospital, Sira de Ansaren. Ah, isto é meu retorno, né, ma equipe. Eu disse, o quê? Prega uma coisa e faz outra coisa. Não, 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 não. Hã? Mas a idoneia é assim mesmo. Pregam valores e princípios, defendem os seus interesses. Tanto mais, os países ditos democratas que voltaram os toros ao lado dos indoneses. Para nos massacraram. Já ouviu? A idoneia é um desafio baita. Diversificando a economia. Desemprego, algo que chama interredoso. Malnutrição, insegurança alimentar. Pobreza multidimensional. Pobreza multidimensional. Algo que chama interredoso. Agora, tu irme sair de uma contribuição ao governo, oitavo governo. Prioridade número um, a redefine ou define EMA, centro, a minha atenção. Para ainda nem? É prioridade todo. Garante ser minha saúde e dia, não morris nada. O domínio do conhecimento, ciência e tecnologia, não há dia padrão, não morris. Para ainda nem me falo de reformas. Baraco. E a governo. Uma das grandes reformas, mas que é finanças públicas. Se é o ministro de Finanças, se é uma coleta, vou dizer. Não se explica bem, vou dizer. E agora é tópico, né? É mais receitas, eu fiz. Não é? Político fiscal, não pode ser, né? Mas reforma aí da Câmara e da Câmara e da Câmara e da Câmara, é exatamente finanças públicas. Se é Itabodira lembra quando o presidente, há algo discurso polêmico em parlamento nacional. E vem a Tete Católica. Lá os russos, o gasta ou na Tete, o gasta ou na Osangira, mas o gasta vai sair. Então há uma alteração. Saiu-se o modelo anterior, modelo tradicional, para o modelo de orçamento na base de programa. Para depois de avançar para orçamento na base de desempenho e na base de resultados. E Danimoz cria condições para Abam Bairua. Primeiro-ministro, o primeiro-ministro assina o contrato. O E-Tinê Lima saiu do Mauacara com a Tete. Depois de assina, falei para o meu diretor. O lá a Tete é o Açaí, o que está falado. O Paulo comprometeu. Doutor Rui, né? Rui Araujo, ex-primeiro-ministro. Há um momento, o Bolo Rousseau, que é o ministro da Saúde, não é o dia. Aqui o primeiro-ministro é o dia. E o senhor primeiro-ministro, o Tete é o dia. Ele se lembra o dia. Ele se lembra o dia. Ela é o dia. E o dia, após o dia. Ele se lembra. E o dia foram, comentei não. O parlamento usa o seu. O senhor primeiro-ministro, os anos já não reunimos. mas muda o sistema, muda o sistema, muda o sistema, muda a regra, não é a letra, não é o que vai acontecer agora. Facilava, perdão no tempo, nós falamos. Também a história da humanidade, não é tudo. Os meios da produção determinam a produtividade. Nós não temos produtividade, nós não temos produtividade, nós não temos produtividade. Então, era tecnologia, não era uma lousa, não é? Então, grandes reformas de finanças públicas. E me prepara para a governação eletrónica. RAI, controlo com a RAI, obriga, digitaliza. RAI, desculpa, propriedade, uma estado. A gente tem uma luta de Timor-Lado, rira, desculpa, desutiliza. Desvia-lo, alfaneca. Sistema eletrónico, imigração, sistema eletrónico. Isso aí não vai preparar. Prepara para a governação eletrónica. E quando está a governação eletrónica, está proíbe usar sura. Para ainda nem interesse, e teria, internet, e dia, Timor-Leste, teria internet. O mais lento e o mais caro do mundo. O ex-ministro da Iruma, que estuda atuar a fibra ótica. Ele disse, agora, eu não sei, ele estuda a barbe, para a fulana, a alma que decide, da nossa Austrália. E ele petits, claro, ele está chegando a conta. Esse estudo é preciso que tenha o lançamento. Percebe-la. A fibra ótica, tenha o internet. Ilhite, barato e ilhite. Durante a Covid, tinha o zoom com o ministro cita. O internet tinha o marioso, houve um desigualdo, e das opções e desconfianças ao ministro cita. Agora, vamos nos olh woh lá, os drawns vocês. Ah, esse é o primeiro-ministro, a minha internet lá dia, hum, nem justificação, ainda cá eu descobri, mas é verdade, você quer desenvolver o país, e depois tem a internet mais lenta do mundo e mais cara do mundo, a Orbeira visita a Austrália, o seu primeiro-ministro, sabe, a Ocarnita volta a Juraau, ali estou neste ano, o simulator de Timor que tinha Satellite de Raça, Satellite de comunicação. Trezentos milhões gastavam as autostradas em Hjumalã, trezentos tal milhões, e até o Papa, o cara que era. Aqui o Brasil tudo estava em Satellite, fibra ótica. E a tua malha mudança, não me quede. Além de não é, o ajustamento, bom, é entre setores ajados e importantes, que desenvolvem setor institucional, setor social, setor infraestruturas, não? Setor produtivo. Hoje, setor institucional absorve quase 800 milhões de dólares americanos. Setor institucional. Logo a seguir, setor social absorve quase 700 milhões. Tu ira falar do setor infraestruturas e depois do setor produtivo. E tu precisa crer equilibrado. Passar, isso é belo e reduz. Está no setor institucional. Agora, em Ruanda, 13 milhões de habitantes, 6.500 funcionários. Timor-Leste, 1.3 milhões de habitantes, quase 50 mil funcionários. 40 mil funcionários. Alguma coisa está aqui. Está mal. Hã? Alguma coisa está mal. É tudo a entrar. Não sabe o que faz o que. Isso é mal, não sei. Então, teria reforma. Não é? E então? Sei que vou te ensinar, é... Governação de... 2017, está aí. Crescimento menos 3%. O que é o que? Bate Boris. Bate Boris. Bate Boris, Bate Boris, Bate Boris. Bate Boris. Bens patrimoniais estatais e privados, valor de 400 e tal milhões de dólares americanos. Covid, 19 estados de emergência. Os senhores têm noção? Timor decreta 19 estados de emergência. A única na história. Em 2017, teve crescimento negativo, 3%. Em 2018, 0,7%. Em 2019, em crescimento, saiba 2,1%. Em 2020, menos 8,3%. 8 menos 3%. Em 2021, saiba 2,9%. Em 2023, 22,3%. E previsão para 2023, 3,5%. Isso é um conselho que estava em uma técnica. E quando estamos em crise, normalmente estamos em formato. Em 2018, 167. É uma técnica, apenas 118. Em 2014, הצ 93%, caí 3,5%. Em 2020, dollars 83,5%. Ele falou a ele, nisso não é tudo, nem escrito assim. Então, graças a Deus, ele é tudo que eu falei e disse para nós. Eu parei agora para ir para usar ... Essa é uma caça. Com o negativo do 8, você disse nem te bater. Quer? Ela não vai te matar, vamos inventar a rota. Só falei! 2,9% né mas nela significa que o desafio de ser e o excesso de ser nesse tempo não é o que dá né está valendo por último a outra pergunta então o outro tem o outro vai ver vai ver o outro tem o outro a outra pergunta é 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 O petróleo desenvolveu o seu país, os líderes climáticos desenvolveu o país. Nós temos tudo e mais alguma coisa. Onde é que estamos agora? Ele está a ter o culpado a mal. Nós todos somos culpados. Provavelmente, se calhar, ele está para o local. Ele está a ter o culpado. Ele está a ter o culpado a mal. Ele está a ter o culpado a mal. Nós todos somos culpados. Ele está a ter o culpado. Ele está a ter o culpado a mal. Ele está a ter o culpado a mal. Ele não vai funcionar, mas ele não vai. Obrigado, Barak. Desculpa. A gente se vê no lugar, mas o que está a placa é apoiado. A gente se vê no lugar de ele. Então, a gente se vê no lugar de ele. A gente se vê no lugar de ele. E aí